Estamos de volta com o Vale Urgente, nós falamos agora há pouco sobre os animais encontrados mortos na região do bairro Vila Nova Esperança, conhecido como Banhado, em São José dos Campos. Mostra aqui, já retirada, a equipe já está lá, eu acabei de passar isso para o Anderson Faria, a equipe já está lá para fazer a remoção. Acho que se eu virar, melhora, Otavinho, ou piora? Vamos ver, piora ou melhora? Hein? Melhora. Melhora? Então vamos lá. Aqui, dá para ver aqui os urubus, que é a ave que se alimenta dos animais em estado avançado de putrefação. E olha aqui, mais animais aqui, dá para a gente ver, carcaça de animais, enfim, foram 15 animais mortos na região do Banhado, em São José dos Campos. O vídeo você já viu, ô Prodígio, posso colocar? Pode, Tony, é só a máquina trabalhando ali, retirando os animais. Tá. Dá para colocar ou não? Aconteceu. Ah, sim. Então a máquina trabalhando, provavelmente enterrando os animais, né? Eu acho. Então tá aí. Esse fato que a gente falou agora há pouco, e agora, por que matou, cabe as autoridades trazer a informação para a gente a respeito do que realmente aconteceu. Então tá aqui, em tempo real. Muito obrigado a você que enviou as imagens aqui para a gente. Muito obrigado ao Anderson Faria pela rapidez e a prestação de serviços que acredita aqui no nosso trabalho. Muito obrigado de verdade. E tá na hora da gente falar de uma solução para acabar com as filas do SUS. Ou seja, as filas vão existir. Você só vai ficar na fila se você quiser, porque eu vou dar a solução aqui, ok? Quem precisa passar por médicos, enfim, pagar um preço que cabe no seu orçamento, fazer um tratamento, cuidar da saúde, vai ser muito fácil agora. Porque a Clínica Médica Consulta do Povo chegou a São José dos Campos para inovar e para facilitar a sua vida e cuidando da família inteira, né? Trazendo grandes especialistas para atender todo mundo, além de fazer seus exames e vacinas tudo em um único lugar. E olha, a Consulta do Povo possui equipamentos de última geração, como ultrassom, raio-x digital, ecocardiograma e todos os exames laboratoriais. Então não perca tempo, faça agora o seu agendamento pelo site www.consultadopovo.com.br ou pelo telefone 3904-9060. Lembrando que agora você também encontra dentistas à sua disposição no Consulta do Povo. Você não pode ficar de fora. Eu tenho plena certeza que você vai ouvir o meu conselho e vai começar a cuidar da sua saúde. Tony, por que você não mostrou o rosto aí do cara que matou o outro? Porque, infelizmente, ainda, por enquanto, esse país ainda é dessa forma. O bandido, criaram, né? A turminha ruim do passado aí do mal, criaram isso, né? Ou seja, tentaram engessar a imprensa até o que não podiam mais, né? Daqui a pouco ia acabar com tudo. Então, eu acho que agora, tomara que o novo presidente dê um pouco mais liberdade para a gente fazer aqui, mostrar, né? Que o cara mata, rouba, estupra. E você nem pode mostrar o rosto dele, né? De repente, ele roubou mais pessoas ou matou mais pessoas. E você nem pode mostrar o rosto dele explicitamente aqui, né? Sem embaçar para não trazer problema para você. Tomara que isso mude. Tônio, um grande abraço, viu? Muito obrigado aí pela atenção sempre aí no seu programa. Meu nome é Marcos. Um abraço aí, dá um abraço no... Tá bom. Não trabalha aqui, mas dá um abraço nele. Pode deixar. Tá na hora da gente ir embora. Acabou? Amanhã tem programa? Não? Não, né? Amanhã todo mundo de folga? Então tá. Então folga para todo mundo amanhã. Sabadão. Grande abraço a todos vocês. Que a sombra de vocês não diminua nunca. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Segunda-feira nós estaremos aqui.